Eu pensei Eu pensei Que pudesse esquecer Certos velhos costumes Eu pensei Que já nem me lembrasse De coisas passadas Eu pensei Que pudesse enganar A mim mesma Dizendo Que essas coisas Da vida em comum Não ficavam marcadas Não pensei Que me fizessem Falta Umas poucas palavras Dessas Dessas coisas simples Que dizemos Antes de dormir De amanhã De amanhã Um bom dia na cama A conversa informal O beijo O beijo Depois o café O cigarro O cigarro e o jornal Os costumes Me falam de coisas E fatos antigos Não me esqueço Não me esqueço Essas coisas Que alguém Que alguém pode ter De repente Ser livre até Me assusta Me aceitar Me aceitar Me aceitar Sem você Certas vezes Me custa Como posso esquecer Os cuspumes Se nem mesmo esquecer Se nem mesmo esquecer De você De você